O que que vai acontecer se você não usar essa tática? Seja muito bem-vindo ao programa Eu Amo Aprender Tênis. E hoje o nosso tema é Isso vai fazer você correr menos e jogar tênis bem. Do que se trata esse tema hoje? Seguinte, é uma tática, tá? Hoje o que eu vou falar é essa questão do correr menos Pra você jogar bem, é uma tática. Então se por acaso você não conhece as táticas do tênis Fica ligado aí, porque hoje você já pode conhecer uma forma Que é uma forma de jogar bem, que é uma tática, né? Às vezes a gente aprende bastante, né? Como faz o movimento, né? Pra rebater a bola, mas não aprende direito como jogar bem, né? O que que vai acontecer se você não usar essa tática? Já vou dizendo aqui por que que ela é importante. Se você não usar essa tática, você vai correr muito mais. Você vai deixar a sua quadra provavelmente vulnerável. Você pode tomar o winner, que é aquela bola que o seu adversário mata o ponto. Você pode perder mais jogos. Você pode deixar de ganhar jogos que você poderia vencer, né? Então tem uma série de benefícios você saber sobre essa tática, tá? Então é bem legal que de repente se você não está usando isso no seu jogo A partir do seu próximo treino, sua próxima ida, seu próximo jogo Você pode ir lá e já encaixar isso no seu jogo E um erro comum que acontece bastante Que agora não vai ter jeito, agora eu vou ter que falar o que que acontece Então um erro muito comum É que as pessoas deixam o seu campo muito aberto, né? Então a gente tem um espaço dentro da quadra de tênis que a gente tem que cobrir Existe o seu campo e o campo do adversário Então como existe um campo, você precisa proteger o seu campo, tá? E como que você faz essa proteção do seu campo? Estando bem posicionado nas jogadas, tá? Essa palavra é importante Um bom posicionamento na quadra vai ajudar você a usar essa tática de uma boa forma Então um erro comum é não estar bem posicionado E aí quando você falha nesse posicionamento Você acaba perdendo muitos pontos O seu posicionamento na quadra, tá? Então atenção que essa palavra às vezes remete também ao posicionamento do corpo Às vezes não, mas o que que é a minha posição de lado? A posição do corpo, ela é outra coisa, tá gente? É outra coisa que é importante pra você, assim Pra você golpear bem a bola, tudo mais Não é esse posicionamento que eu tô falando Isso aqui é a localização Sabe aquele símbolozinho, né? O símbolozinho do GPS lá? É assim, né? Aquela gotinha, assim É assim? Como que é aquele símbolo? É a sua localização na quadra Onde você está localizado Então essa localização sua na quadra Ela tem tudo a ver É o seu posicionamento Tem tudo a ver com uma boa tática E se você não usa esse bom posicionamento Você tá falhando nessa parte tática E tá perdendo aí de jogar melhor, tá? De jogar bem Então por isso que eu falo que é possível você jogar bem em menos tempo Porque só de aplicar Só de você já entender esse conceito E aplicá-la no seu jogo Você já consegue jogar na sua próxima partida Você já vai perceber que você vai tomar menos winner Que vai ficar mais fácil jogar Tá? Bota fé que vale a pena O que é esse meio, né? Então quando a gente fala do meio Sempre faço isso com o meio todo Mas é que aqui, ó Tem duas metades da quadra Tem uma metade pra cá E tem uma metade pra lá A não ser que você seja muito, muito iniciante Tá começando há pouco tempo, né? Algumas pessoas acabam jogando dentro da quadra Porque tá realmente no começo Tá tudo ok, gente Não tem problema Ai, tem que se posicionar no fundo Gente, mas se a bola não vem no fundo Se posiciona ali na frente Tudo bem Conforme a gente vai melhorando, né? Vai jogando com pessoas que tem a bola que vai mais fundo Aí já não dá pra jogar Aqui nessa posição pra dentro da linha Aí é natural Num nível um pouquinho mais avançado Que as pessoas joguem sempre Sempre Atrás da linha de fundo de quadra Tá? Sempre atrás da linha de fundo de quadra E o que que acontece muitas vezes Aquele erro comum? Você vai lá Tem que rebater, né? Você tava aqui Você tava aqui Aí você corre Lá no cantinho Bate a bola Só que aí você bate Você rebate aqui, ó Batei a bola pro outro lado Só que aí Você esquece E fica Lá naquele canto lá E esquece de Voltar pro meio Então você bate, né? E fica lá Fica olhando e tal E esquece que tem que voltar O que que acontece que você deixou aqui? Então o que que acontece aqui? Qual que é o erro tático aqui? Se você vai lá no cantinho Bate a bola E aí Você esquece de voltar pro meio Você tá deixando todo esse espaço aqui Pro seu adversário bater Aí você vai ter que correr muito mais Olha o tantão que você tem que correr Se você não Depois que você bater a bola Você não voltar aqui pro meio Você acaba correndo mais Isso se você não tomar o winner Nessa primeira bola Né? Porque se você não volta pro meio Seu adversário Bum! Bate uma mais forte aqui Aí você nem chega nessa bola Tá? Então Essa história do posicionamento Que você tem que ficar na quadra É fundamental É essencial É importantíssimo Pra você jogar bem Tá? Isso vai acontecer em todos os jogos Que você fizer Mesmo que você seja um tenista Que tá começando agora Ou se você já joga muito, muito tempo Mesmo no nível profissional Os tenistas Eles têm que saber Se posicionar bem Pra conseguir cobrir bem o campo dele Tá? Então Fique atento nisso aqui Por que que acontece isso, né? De você bater aqui Se você se identificou Com essa situação O que que acontece aqui Você bate Né? Dá aquela cruzada linda, né? Chegou ali Pegou de direita Dá aquela cruzada linda pra lá E aí você fica olhando Você fica admirando o golpe que você bateu Você fica olhando lá Pra ver se sua bola vai dentro Se ela vai cair lá naquele cantinho, né? Você fica ali naquela Naquele momento prazeroso da batida, né? Quase que contemplando aquele momento Aí já era Porque na próxima Seu adversário dá um inner lá Na outro canto Então o que que acontece Que eu falo pros meus alunos É assim Meu O olho é independente da perna Você quer ficar olhando lá pra sua bola? Pode ficar olhando Não tem problema Fica olhando Mas olha E volta com as pernas aqui pro meio Tá? E bora pra prática, né gente? Não adianta só assistir Vai lá Coloque em prática Tudo que você aprendeu Tá bom? Um beijão pra você E até a próxima Tchau, tchau